Chegando aqui na casa de Pili, ó... Eita, rapaz! Ei! Cheguei numa hora boa! Chegou! Olha! Eita, coisa boa! Cheguei numa hora boa, rapaz! Ei! Ei! Cheguei... Chegou! Chegou, tá pronto! Cheguei numa hora boa, rapaz! Cheguei numa hora boa! Cheguei numa hora boa! Cafézinho com bolo! Isso é bolo de queijo ou assim? Não, tá bom, não é? Não, tá bom, não é? Reparei, reparei! Só que eu cheguei a saber! Só que eu cheguei a saber! Vamos comer o bolo de Pili, Lio! Ei! Rapaz, olha, eu menti a meu, cara! Por que nós não comemos o dinheiro, sabe? Eu vou dizer... Eu vou dizer o negócio! A sorte... Olha! Olha! A sorte é mamãe! Se não fosse mamãe, ninguém lanchava aqui, não! Pai! Você! Já tá com a sua cabeça carreca! Vou beber café na sua carreca! Peraí, peraí! Peraí, peraí! São indiquis têm poder, sabe? Sabe por que é? Menina que ela viu só foi pegar na aseia... Mas foi tacendo pra todo lado, em cima dessa mesa! Vitória! Tem com o pai, rapaz? Tem com o pai? Tem com o pai? Tem com o pai? Tem com o pai? Tem com o pai aqui! Venha! Olha! Olha! A sorte é mamãe! Ô, mãe! Repare nisso, não! A gente tem que cuidar mesmo, hein? Que caraca! Vem cá, vem cá! A sorte é a senhora! Saia! 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 O que é, rapaz? O que é, rapaz? O que é que a gente fez naquilo? Olha! A sorte é mamãe! A sorte é mamãe! Não! Deixa eu pegar um pouquinho, rapaz? Que bom! Rapaz, tu deixou eu... Tu deixou eu careca, rapaz? Ele tá aí embaixo, embaixo! Tu deixou o careca, ele não quer dar um pedacinho de bolo em mim? Não! Não! Mãe, eu te vejo, mãe! Eu não quero... Eu não quero mais... Tu vai lá comprar lá! Esse! Já já! Ô, mamãe! Mãe! É minha mãe! Bota um cafezinho pra mim, mamãe! Bota um! Cafezinho pra mim, bota! Vai, Laliu! Cê... Cê... Cafezinho... Cafezinho pra mim? É um pouquinho, Liliu! É, Liliu! Aí cê rola pra café com a Lélos! Eu tenho que entender! Foi um bocadinho! Não, eu tenho que... Cafezinho pra mim! Isso, mamãe! Cafezinho, cafezinho, mamãe! Cafezinho, cafezinho, mamãe! Aí tem o café! Mamãe, eu gosto... Eu gosto... Eu gosto de... Eu gosto de usar café, mamãe! Eu gosto de seu café, mamãe! Eu gosto de seu café, mamãe! Tem que ter a cama! Ó aí! A sorte da rentudinha aqui, mamãe! É minha mãe! É minha mãe! Não é minha mãe! É minha mãe! É minha mãe! Calma! Calma! Ó! Isso, mamãe! Obrigado, mamãe! Viu? Esse é pequeno! Isso é pequeno! Esse é pequeno! É... Viu? Não foi, rapaz! Tá com a minha rapaz! Eu não tô com muita fita! Ô, mamãe! Vai fazer esse... Vai fazer? Valeu! Ô, mamãe! Vi, vai fazer bolo! Eu disse... Vai fazer bolo! Mas não diga... Não, isso não, isso não, isso não, isso não... Você se engasgar, hein? Tô sem casa, amigo. Mas agora tudo beleza de viúvo, vendo o cheiro, vem? Vai pegar corrida pra ele... Vem, vem... Vem, vem... Calma, velho... Vem. Olha, é o seguinte... E os trabalhadores estão no café sossegados... Leva o suelo pra acabar... Derramou aquele café? É, deixa o café... Ô, ô, Lula, tem que ocupar ele, Lula. Tem que ocupar ele. Olha, eu vim aqui... Eu vim aqui porque... O olho dele tá chorando. Escuta, escuta. Dona Sema. Mamãe, mamãe. Sua esposa, tomei. Mamãe, escuta. Tem um negócio que eu quero dizer aqui. Tem um negócio que eu quero dizer aqui pra senhora. Não, aí eu não escute. Agora que você chega lá. Ele tá falando aí. Ele tá falando aí. Tá bom. Tá certo. Dona Sema tá preocupada com, né? Tá certo. Olha, escuta. Tem um negócio que eu quero dizer pra senhora. Sim, sim. É sério, o negócio é sério. É sério, sério. Olha o o oi daquele homem ali, ó. Tá chorando. Ah, tá chorando? Chorando. Quer que eu diga por quê? Tá. Aí eu digo por quê que tá chorando. Quer que eu diga por quê? Tá chorando. Fala lá no olho dele. Fala lá no olho dele. Olha, é o seguinte. Olha, eu tô repagando o teu pai lá. Olha, dá uma senhora. É pra cá no teu pai, pô. É. Vai vir embora sua mãe. Calma, rapaz. Deixa eu falar. Vai vir embora o teu pai e tua mãe. Vai lá. Sabe por que ele tá assim? Sabe por que ele tá assim? Porque ele quer que eu guarde o segredo. Eu não vou guardar, não. Não, eu sei. Eu vou falar pra senhora. É. Sabe por que eu vou falar pra senhora? É bom. Porque a senhora precisa saber que essa era a mãe dele. É. A mãe precisa saber de tudo da vida. Fala. Pega pra que ele. Olha. Olha, Sebastião. Eu quero aqui que você... Você fala aqui a verdade pra dona Sema. Vai parar o teu pai. Eu quero aqui que você fale a verdade. Agora, a verdade verdadeira pra dona Sema, o que tá acontecendo entre você e Pirilio. O senhor morreu pra dizer lá dentro da cisterna. Não. Por isso que ele tá chorando. Por isso que ele tá chorando. Não pode não. É sério, dona Sema. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Olha, dona Sema. É a cabeça que não é você, senhor Júlio. Eu já me lembro do que, gente. Olha, dona Sema. Olha, dona Sema. Tá vendo, dona Sema? Escuta, dona Sema. Eu falei. Quer dizer que você vai agora, não, né? Ele que vai agora, né? Em cima da cisterna. Ele falou o quarto. Oi. Sua mãe precisa saber do caso que você tem um pedreiro. Leandro, Leandro. Fala a verdade pra sua mãe. Diga assim, mamãe, eu sou apaixonado pelo pedreiro. Você é apaixonada, pai. Olha, mentira. Você deu de um caso. Mentira, meu raparinho. A senhora sabia, dona Sema, que isso... Ei, calma, 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 calma. A senhora sabia que... Calma, 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 calma. Calma, não faz, não faz. Ô, dona Sema. Dona Sema. Vem cá, vem cá pra eu falar pra senhora. Eu quero falar esse negócio sério. Não, 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 não é mentira. Porca. Eu quero falar, calma. Para ali. Eu não tô... Cara. Vem cá, vem cá. Vem cá. Leva aqui, cheira. Mamãe, cabecinho pra lá. Cabecinho pra lá. Oi, não sei. Oi, pililil. Ele tá... Sim, casa. Pilil tá com casa com o pedreiro, não sei. Ele tá com casa com o pedreiro. Oi, calma. É sério. Oi. Pilil tá... Mostra aqui pra ela a demonstração do carinho que vocês fazem normalmente. Dê um beijo no seu namorado aí. Vai lá, dá um beijo nele. Vem cá, dá um beijo nele, Chico. É o quê? Ele tá assim embaixo, colou a minha cama. Não, isso aí é burro pra cara. Não, isso aí é burro pra carinho. Cadê, Lil? Olha o tartar do seu. Vai. Eu acho que o cara fez a pintura lá. Eu acho que o cara fez a pintura lá. Eu acho que o cara fez a pintura lá. Hã? A pintura fez a pintura lá, né? Sim. É trabalho lá pra baixo lá. É de serra. Não, rapaz. Tu foi mostrar abaixo lá, rapaz. No quarto. De quanto dinheiro? Quatro, a gente tá vendo? A tua sorte... Não, não, não. A tua sorte... A tua sorte... A tua sorte... Mamãe não tá agredindo. Não, não. Eu acho que você... Calma aí. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, rapaz. Oi. Calma. Deixa eu ir lanchar. Deixa eu ir lanchar. Olha, mamãe. É. Olha, mamãe, olha. Pelilil. Rapaz, fala a verdade pra tua mãe, rapaz. Coisa feia. Coisa feia. O que é? Tomar uma caverinha em seguida. Pitaça do cabelo. Tomar uma caverinha em seguida. A hora de um café é essa gato. Você já tá suado? Ah, o quê? A hora de um café é essa gato. Ei, 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 ei. Vai, vai. Meu... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ei, ei, ei. Vai, ei, ei. Ei. Você tá pernal? Você... Eu tô ocupado ali. Tá, o que eu tô ocupado. Não. A casa vai pra ela, rapaz. Vai, vai, vai. O que é, velho? Você tem que tomar um caso, rapaz. Quem tem que tomar? Você tem que tomar um caso? O que é? Vai pra casa. Olha, olha, vai de novo. Vai, agora sai. Vai dar a mão. 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 Vai dar a mão no rabo. Vai sair uma beia. É um rabo. Você que comeu não vou? Comeu já. Vem cá para não serbio. Sim. Eu estou por fora. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah mãe, quebrou a cara aqui a mãe! Não passa, não passa, não passa, não passa, não passa Quebrou a cara aqui a mãe! Olha aqui, coda! Olha aqui! Olha aqui, mãe! Olha aqui, não, você tá feliz! Você tem que ficar aqui, mãe? É... Salve muito! Mas você tem que fazer? Alguém? Olha aqui, fica a falta! Vai, coda! Vamos! Desculpa aqui, mãe! Desculpa! Vai, coda! Oi! Tem uma coisa, né? Ei! Oi, Daceno! Eu tenho um quarto! Olha, Daceno! Ele molhou ali, ó! Ferrança, mãe! Pera, meu! Café, não! Ferrança! Café no seu pão! Ferrança! Café no seu pão! Ferrança! Ferrança! Foi quem é assim? Eu sei que é tu! Jogou café no seu pão! Quem rir? Foi! Café no seu pão! É, também tá, Suílio Poeira! Foi tu, foi o fono! A bacana do caracão! A bacana do caracão! Não vai deixar lá a comida aí! Deixe, não! Deixe, vai! Tá suílio poeira ali! Quebra, não! Não escreva, não! Nunca dá, não! O que é, rapaz? Não escreva do canal! E de cartuque não faça nada! Vai, vai! Vai, vai!